Olá, pessoal. Estamos aqui com a professora Mabel Telles, que ministrará o curso Zéfirologia. Professora Mabel, o Zéfiro, na sua vida como Valdo Vieira, desempenhou um papel de agente retrocognitor para muitas pessoas em relação aos conteúdos estudados nos cursos intermissivos e a atuação dessas pessoas nas reurbanizações extrafísicas planetárias. Na sua visão, qual é a relação de funcionalidade do reagrupamento dos intermissivistas, do intrafísico e a implantação das cognópolis conscienciológicas? É, eu acho que a relação aí, né, Gustavo, é uma relação direta, né, entre esse reagrupamento e a inserção, ou os alicerces das cognópolis aqui nessa dimensão humana. Eu queria chamar a atenção, pode ser que tenha alguém que já tenha lido o livro, Zéfiro, né, ou que tenha isso em mãos. Ali no capítulo 10 do livro, eu coloco ali o papel do professor Valdo como atrator de consciência, né. Ali eu não tô achando exatamente aonde aqui. Mas enfim, tá lá. Ele tem esse papel de atrator. E eu vou discorrendo nesse capítulo quais foram as tarefas, as atividades, as ações que o professor Valdo fez pra conseguir esse reagrupamento. E um dos aspectos que a gente salienta ali foi a tentativa do professor Valdo incessante de tentar materializar nessa dimensão holopensenes que fossem mais próximos às comunidades extrafísicas, né. Então, todos, pra quem conhece as atividades, por exemplo, aqui no CAE, que quem já visitou aqui em Foz do Iguaçu, vê que tudo foi criado de uma maneira que fizesse evocação do holopensene dos cursos intermissíveis e das comunexes mais evoluídas. E nesse livro do Zéfiro, então, a gente coloca uma tabela que até é uma proposta do professor Valdo, né, mostrando o que que ele realizou, né, ele e o grupo, né, a gente chama ele, gente, mas são todos os voluntários, né. O que que nós realizamos no sentido de implantar aqui e que tenha relação direta com a extrafisicalidade. E no caso, as cognópolis, elas fazem relação direta com as comunidades extrafísicas mais avançadas. Então, veja só, a pessoa que hoje tá atuando mais ativamente na implantação e sustentação de cognópolis, lá no fundo, ela tá fazendo esse trabalho de diminuir o gap entre essa dimensão e as dimensões mais evoluídas, né. Ela tá totalmente inserida no contexto de ser, criar elementos intrafísicos atratores, né, desse ozolo pensenes e que possam, então, o que permitam, primeiro, atrair consciências afinizadas a essa realidade e, ao mesmo tempo, criar ambiente de atração às consciexes, né. Consciexes, às vezes, que vão vir na condição de alunas, né, de discentes, consciexes que vão vir na condição de docentes, né. Consciexes que vão vir docentes e discentes ao mesmo tempo pra tentar aprender o que vai acontecer aqui na dimensão intrafísica conosco e por aí vai. Então, veja, eu vejo muita relação direta, né, uma relação direta entre esse reagrupamento e a implantação das cognópolis, né. E o zéfiro, no sentido de ter sido uma consciência-chave nesse tipo de situação que a gente tá conversando. Muito bom. Então, se você tem interesse nessa temática, gostaria de aprofundar mais, participe do curso Zéfirologia, que a professora Mabel ministrará online no dia 30 de janeiro de 2021. Estão todos convidados.